Como fazer para que o time se comporte diferente e não cometa os mesmos erros nessa partida contra o Atlético Mineiro, né? Primeiramente, bom dia a todos. Você falou no ponto-chave, não cometer erros que vinha cometendo, erros nossos mesmo. Além de a gente pegar umas equipes dificílimas e com mérito, a gente está facilitando que as coisas aconteçam para o outro lado. Então a gente tem que prestar atenção mais nesses detalhes para que a gente não seja mais uma vez surpreendido. O pessoal está ciente de tudo isso, trabalhamos muito, principalmente, mas até em termos de conversar mais, porque é um assunto que não tem como você... é aquele negócio que eu digo para vocês. Você tem que estar ligado naqueles detalhezinhos, aquela pouquinha coisa que é o que proporcionou para os adversários até empatar os jogos. A gente viu que o pessoal que estava no departamento médico não voltou, né? Chiquinho, Cicinho e Renato. Acho que o David Brás também não estava no gramado. A gente pode esperar o mesmo time da semana passada sem esses jogadores? Guedes, Gustavo, Brás e Vitor Ferraz, Otávio, Elano, Lucas Lima, Giovanni, Ricardo Oliveira e Gabriel. Beleza? O Marcelo... Bom dia. Já matei umas perguntas. Marcelo, além da importância, óbvio, do Santos voltar a vencer no Brasileirão, esse jogo contra o Atlético Mineiro tem o seguinte, né? Depois dele, você fica dez dias sem jogar. Ou seja, se você perde, você tem dez dias para ficar se remoendo sobre aquilo. Queria que você falasse se é bom ou se é ruim ficar dez dias depois de um jogo sem atuar. Então, Renatão, a gente espera que seja bom, né, cara? Você falou a realidade. Acho que esses dez dias vão ser proveitosos, principalmente porque a gente teve uma carga muito forte de jogos quarta e domingo. Tivemos só uma semana cheia, né? E realmente esse jogo para nós é fundamental, respeitando muito a equipe do Atlético, mas a equipe do Santos vai em busca da vitória. Pensando justamente nesses dez dias para que a gente dê mais um aperto no parafuso em termos físicos do grupo. Esses dez dias vai ser fundamental para que a gente trabalhe esses atletas. Tem sempre alguém que precisa fazer algo mais, mas, infelizmente, pela sequência de jogos não tem tempo. Então, esses dez dias vão ser proveitosos. E com um grande resultado lá contra o Atlético Mineiro, com certeza vão ser dez dias melhores de conviver. E o que você pensa a respeito desse Atlético, Marcelo? Atlético que vinha muito bem, muita gente acreditando até que chegaria rapidamente às primeiras colocações. Aí tem um tropeço dentro de casa, diante do Cruzeiro, onde não perdia muito tempo para o rival. Que reflexo isso pode trazer para o time do Atlético para esse jogo contra o Santos? Então, clássico é uma coisa que você vê, tabula, daqui a pouco quebra, o time que não está tão bem vai lá e ganha. Clássico é um resultado, qualquer resultado é normal, no meu modo de ver. Agora, o Atlético perdeu o jogo, sim, vai querer se recuperar nesse jogo contra a gente. E é um jogo difícil. O Atlético é uma excelente equipe, muito bem montada pelo Levi. E a gente está muito ciente de tudo que a gente vai encontrar lá, mas a gente vai também para fazer um grande jogo, se Deus quiser trazer um grande resultado. Marcelo, na hora que você falou o time titular, aí você só não falou o goleiro. Ainda não está definido? Vladimir. Obrigado. Desculpa, esqueci mesmo. Marcelo, duas perguntas. A primeira, o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético na casa do Galo. O que dá para aproveitar de bom que o Cruzeiro fez no time do Santos? Algo que possa ser repetido, a forma de atuar? Então, Guilherme, o Cruzeiro, não sei se você lembra os gols, acho que foi o terceiro gol, se não me engano, do próprio Marquinhos. Foi um contra-ataque cedido pela equipe do Atlético, já naquela, estava 2x1 o jogo. E esses contra-ataques nós já tivemos nos jogos que nós também estávamos ganhando de 2x1. Então, é a questão que a gente fala para eles, que nem hoje, quando eu fiz ali o treino com o time titular ali na bola parada e também na saída de bola, que é esses momentos é que fazem a diferença. E o Cruzeiro soube aproveitar. Nós agora estamos precavidos, mais uma vez quanto a isso, sabemos que o nosso ponto forte é esse, principalmente a saída rápida para o ataque. E, com certeza, a gente fazendo um grande jogo, o Atlético vai proporcionar isso e a gente tem que ter calma, tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, uma dinâmica muito grande para aproveitar esses espaços e fazer os gols que a gente tanto espera fazer para ter uma folga melhor na partida. A outra pergunta é a seguinte, a gente vê torcedor avaliando o teu trabalho, pessoal do bar que você vai na padaria, o pessoal deve falar, faz isso, faz aquilo. Como que você avalia o teu trabalho até agora? Que nota que você daria? Então, Guilherme, deixa eu te falar uma coisa. Você tocou num assunto, né? Ontem eu vi até uma enquete, né? Pô, isso aí, cara, como é que eu vou avaliar o trabalho agora na enquete com cinco resultados ruins, cara? Por que eu não fiz a enquete quando eu fui campeão paulista para saber o que ia dar também? Então, é assim, sabe? Não tem como. Eu avalio o meu trabalho, cara. Eu trabalho firme, eu trabalho forte todo dia, sabe? Não tem nenhum jogador. A torcida pode ficar tranquila que as coisas não estão acontecendo como eles não queriam e nós também não queríamos que isso estivesse acontecendo. Isso é o mais importante. O trabalho está sendo muito bem realizado. Os jogadores estão completamente voltados ao Santos Futebol Clube. Infelizmente, as coisas estão acontecendo dessa maneira, volto a dizer. Os resultados não foram aqueles, mas não foram os resultados que o Santos não passou de meio de campo, o Santos não deu um chute no gol, o Santos jogou mal. Não escutei isso nunca de ninguém. Não escutei. Escutei, sim, há 20 minutos ruins, depois melhorou e mereceu empatar ou virar. Os últimos três jogos nós fizemos 2x1. Então, eu avalio o meu trabalho da seguinte forma. 18 pontos em 6, realmente é muito pouco para uma equipe como está o Santos. Mas o trabalho está sendo feito, o time está jogando. E os pequenos detalhes que daqui a pouco a chave vai virar e a bola também vai bater na trave e vai entrar. Então, eu estou com a consciência muito tranquila. Esses jogadores eu só tenho a agradecer ao clube e tudo. E o trabalho está sendo feito, cara. Acho que um pouquinho de sorte também, uma pitadinha de sorte vai bem. E a gente, com certeza, daqui a pouco a bola vai entrar e o Santos vai para o lugar que ele merece, que é estar lá em cima. Marcelo, duas perguntas também. A primeira você citou logo depois do jogo da Ponte Preta, que vai jogar para cima do Atlético. Você ainda falou, eu tenho 6 pontos em 18, eu preciso ser ofensivo, independente de Minas. Você pretende manter essa ideia? Pretende, inclusive, fazer marcação avançada desde o começo do jogo? Apertar o Atlético em Minas? Então, veja só, volto a dizer, não tem como a gente... O Santos joga assim, logicamente, com a responsabilidade de marcar, como todos fazem. E nós temos que jogar, o Santos está com 6 pontos em 18, temos que pontuar. E vamos jogar como sempre jogamos, não é porque vamos para cima do Atlético. Não, o time sabe jogar assim, só sabe jogar assim. No jogo contra o São Paulo, até no primeiro tempo, nós procuramos fazer uma coisa diferente com o Longuine, pois eles tinham o Michel Bastos e o Thiago Mendes que caiam por dentro, tentamos ali encher um pouco o setor. E não foi um primeiro tempo bom. Conseguimos o empate no final, numa conversa de pênalti, mas não foi bom o primeiro tempo. Tenho consciência disso. E a equipe, no segundo tempo, voltou com o Marquinhos Gabriel até mais na frente, que é a perna boa do Marquinhos. Ele fez um trabalho bom por ali, fizemos o 2x1 e, infelizmente, tomamos a virada. E não é a questão, além da necessidade, é o jeito que nós sabemos jogar. Então, os jogadores também estão muito centrados nisso. Está todo mundo se cobrando muito e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá. E o torcedor muito fanático, irritado com o empate contra a Ponte Preta, se irritou um pouco nas redes sociais com você, quando você falou, eu sou da época do chutão, mas claramente você estava falando dos erros de saída de bola ali, os gols que você estava tomando. É, não, mas aí é que nem eu falo, é a mesma coisa que eu estava falando da enquete. É a mesma coisa do chutão. Eu jamais vou pedir para o meu time dar chutão. Isso aí, jamais. Eu não tenho nem jogador aqui para dar chutão. Só que, por exemplo, quando eu joguei no Atlético Mineiro, tinha um cara chamado Marques, que jogou no Corinthians, vocês sabem, que foi ídolo lá no Atlético. Eu tinha mania de querer virar a bola para o lateral. E teve um jogo contra a Caldense no Mineirão que eu virei uma e errei, virei duas e errei. Ele chegou perto de mim e falou assim, Marcelo, dá dois passes curtinhos, quando você pegar a confiança de novo, você volta a dar os longos de novo. E a mesma coisa é isso. Nós já perdemos uma de sair jogando, perdemos outra de sair jogando. Agora fomos de novo. Queremos sair jogando? Era para sair jogando? Era, mas a fase está ruim. Então, quando está ruim a fase, vamos pôr a bola lá, vamos adiantar o time. Quando a fase voltar a bola, não é querendo dizer que tem que dar chutão. Eu quis dizer exatamente como você entendeu. Eu acho que a fase, quando não é boa, ninguém está pedindo para a bola chegar lá, se dá para você dominar, você vai dominar. Mas está na dúvida, tem um cara ali, mas vai ser difícil, então chuta a bola lá, daqui a pouco a fase volta ao normal, aí todo mundo volta a jogar. Não estou falando para dar chutão toda hora. Isso aí foi o que você entendeu, é o que realmente eu pedi pela fase do time, para a gente não dar nenhum tipo de bobeira. Deixa eu dar o chutão. Foi o que eu falei para o Otávio até aqui hoje, o Lucas Otávio. Fiz uma jogada com o Giovanni, ele chegou na entrada da área, que é o chute dele preferido na risca da grande área. Ele parou a bola e rolou, mas uma rolada para o Lucas Otávio. Era a perna esquerda dele. Vocês lembram que ele escorregou e ainda deu um... Eu falei, Otávio, chuta a bola. Ah, mas tudo bem, tu não é canhoto, mas se você acertar o gol, nós vamos vibrar contigo. Se a bola for fora, nós vamos recuperar o time, postar o time, e vai ter saída de bola. O que não pode é nós ter a dúvida. Tu vê, na dúvida gerou um contra-ataque. Então é nesse sentido que eu quis dizer. Marcelo, duas perguntas. Você acha que nessa fase ruim que você citou, você espera que a diretoria venha te bancar até pelo título paulista e pela campanha que você fez no estadual? E uma segunda pergunta. Se você acha que a pressão é mais fora de campo do que dentro, até porque tem um empresário da cidade que tem oferecido muitos treinadores ao Santos? Ah, meu Deus, sabe? Não, gente, eu estou muito tranquilo quanto a isso, de coração, vou falar para vocês. Eu estou... Volto a dizer o que eu falei na entrevista, que eu estava muito chateado depois do jogo da ponte. Eu fiquei muito chateado, estou chateado pelo que o time vem rendendo e não está conseguindo os resultados. É isso que me deixa chateado. Volto a dizer, se estivesse jogando mal, sem volume de jogo nenhum, os caras viessem aqui na vila, tomassem conta do jogo, mas não é isso que está acontecendo. Então, isso me chateia bastante. A respeito disso, Amir, eu sou bem tranquilo quanto a isso. Eu falo sempre de boa. Desde o primeiro dia que eu sentei aqui, até brincaram comigo, que eu fico aqui depois para a gente conversar. É, quero ver depois se estiver perdendo, se você vai ficar aqui. Lembra que me fiz essa pergunta? Não vou mudar, cara, porque o futebol não vai mudar por minha causa, que eu sou treinador hoje. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. A diretoria, cara, só tenho a agradecer, porque me deu total respaldo até agora, na época do Paulista. Fizeram o trabalho dele, tentaram organizar tudo perante ao grupo, tudo que a gente sempre pediu em termos de tentar acertar as coisas. Graças a Deus está tudo certo, entendeu? E eu acho que, cara, é super normal. Eu estou fazendo meu trabalho, estou muito feliz, eu estou chateado pela situação, sim, mas eu vou para Minas com uma baita de uma vontade de ganhar. Todo mundo sabe, olhando o olho da rapaziada, está todo mundo com muita vontade de ganhar, porque sabe que o trabalho é honesto, é digno aqui, não tem... Mas, volto a dizer, é super normal o futebol, cara. Eu não estou viajando em nada, não me empolgo com nada, como eu falei, sabe? Eu não estou... O meu pé está no chão do mesmo jeito e eu trabalho em um clube grande. E o clube grande, cara, o clube grande tem pressão, não é só perdendo, não, tem pressão ganhando, entendeu? E isso é super normal. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer, sabe? Eu estou super tranquilo, estou fazendo o meu trabalho, eles sabem disso, eles vêm todo dia, eu acho que o pessoal que está aqui acompanha vê, e estou muito tranquilo quanto a isso. E quanto a outra pergunta, cara, eu estou tranquilo, eu não quero nem tocar nesse assunto, que é uma coisa... Não, não me incomoda, porque é uma coisa que eu já sei há tanto tempo também, não foi de agora que eu sei disso aí. Eu sou da cidade, entendeu? Eu sei que oferece até nos clubes, está com o treinador do lado, fica oferecendo, eu sei de tudo isso, eu sou da cidade, entendeu? Então, o que acontece aqui, eu sei, eu tenho muitos amigos aqui, muita gente que torce muito por mim, a grande maioria, mas isso é normal, Samir, eu acho que cada um vê onde quer as coisas do seu jeito, e o meu jeito é trabalhar aqui com honestidade, sem fazer trairagem com ninguém, sempre na lealdade, olhando para os jogadores, graças a Deus, a recíproca do grupo para mim é maravilhosa, eles estão muito incomodados também com isso, e pode ter certeza, a gente vai fazer um grande jogo lá, se Deus quiser, mas o futuro está aí, a Deus pertence, está tudo tranquilo. Marcelo, você falou sobre os erros do Santos nas últimas partidas, teve jogos que, esses últimos três jogos, aliás, acabou perdendo ali do meio para o final, perdendo não, perdendo o resultado, no meio para o final da partida, e uma coisa que chama muita atenção também, o Santos é um time que finaliza bastante, mas no campeonato, é o que finaliza mais errado. você acha que é um pouco de sorte, como você disse, ou é um pouco também de acertar o pé? Então, vê só, legal a tua pergunta, gostei. Tu vê, a gente treinava nesse campo aqui, que agora está parado, não sei se vocês viram, vocês viram que agora esse campo aqui é um tapete, o campo, não pode reclamar, o cara aqui não pode pegar na canela, agora aqui não tem desculpa, e cara, o que a gente mais faz é finalização, bola cruzada, depois que tem um cruzamento, alguém veio aqui ontem, não viu o trabalho que teve, tem um cruzamento, rola a bola de trás, para o cara que deu o lançamento, pegar de fora da área, a gente faz finalização depois, rolada, rolada, bola alta, bola de bate-ponto, qualquer tipo de termo de finalização, a gente está fazendo. Então, o que acontece? Foi o que eu acabei de falar, até acho que foi nas primeiras perguntas, os caras vão duas vezes no nosso gol, fazem os dois gols, vai uma, faz um, a gente, quantas chances a gente tem para o jogo? Teve um jogo aí, que acho que a gente teve nove chances, e fizemos uma, dá um pouquinho mais de 10%, então é muito pouco para a qualidade dos jogadores que tem, é isso que eu estou querendo dizer, eles trabalham forte, trabalham sério, é feito trabalho diariamente, todo tipo de trabalho, ontem mesmo peguei o zagueiro aqui, não sei quem viu, aí estava aqui, viu, peguei o zagueiro em separado, continuou a fazer aquele trabalho de bola aérea, então tudo está sendo feito, é aquele momentozinho, aquele encaixezinho, então acho que, pode ter certeza que daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal, e o Santos está num caminho bom, caminho certo, e vai conseguir grandes jogos e grandes resultados. Você conhece o Daniel, acho que desde a base, desde quando ele chegou aqui, o Daniel Guedes, ele é um cara que nem foi inscrito no Paulistão, ele estava com canelite, mas ele entrou agora e está dando conta do recado, toma atitude, vai para o ataque, você já esperava isso dele, que ele reagisse assim? Então, é que nem eu falo assim, esse dia do Guedes foi o seguinte, o Guedes veio de um problema, como você falou, de uma canelite, vinha trabalhando certo, trabalhando forte, e no jogo do esporte, um cara também que vinha treinando demais, pedindo passagem, era o Cicinho, e nesse dia, no treino, antes do jogo, eu chamei o Cicinho para o time titular, era o Cicinho que ia jogar nesse jogo, e o Cicinho, numa jogada até com o Gustavo Henrique dentro da área, ele caiu e teve um problema no tornozelo, que está tratando até hoje, e de imediato, eu chamei o Daniel Guedes, que não estava nem treinando ali nos outros 10, ele veio na minha direção e falou assim, Marcelo, cadê o colete? Eu falei assim, não, não tem colete, você vai no titular, você vai jogar, ele ficou todo admirado, mas não é isso, porque é o que eu falo para eles, quando eu falo aqui de grupo, não é porque é da boca para fora, eu não tenho dúvida, eu falo na cara deles, eu não tenho problema nenhum de colocar alguém, eu tinha certeza que o Guedes entraria bem, entendeu? Como todo mundo tem entrado e bem, o próprio Leandro, quando entrou foi bem, o Gustavo vai jogar amanhã, eu tenho certeza que ele vai bem, entendeu? Então eu estou tranquilo contra isso, o Guedes é um excelente jogador, vem trabalhando forte, Gustavo Henrique? Eu não falei Gustavo? Falei. Está vendo? Está me atrapalhando. Está vendo? Eu já estava em dúvida, sabe que eu não falei Gustavo? Falei, né? Falei. Vocês me pedem o time, quando eu dou, não prestem atenção. Não, então, aí o Guedes, o moleque estava trabalhando muito, e vou falar uma coisa para você, o centro de, o cara que cruza assim, é difícil ver um cara que bate na bola como ele, tem um cruzamento maravilhoso, ele está dando conta do recado sim, estava preparado sim, e no Santos é isso, a molecada está ali, e qualquer um dos 34, 35 eu tenho aqui, se eu tiver que jogar e pôr para jogar, não tem problema nenhum, vou colocar sim. Marcelo, beleza? Beleza. Ali fora tem a garotinha Laila, de 10 anos, que a família aí tem lutado bastante para ela conseguir um dinheiro e fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. queria que você deixasse aí uma mensagem para ela, de incentivo, já que ela é uma santista fanática. Pô, só ter uma visita assim, dessas pessoas que realmente são especiais, no bom sentido, né, acho que isso aí é, o dia a dia para nós é maravilhoso, ver uma criança com um sorriso desse, a gente às vezes fica chateado por coisas nada a ver, e você vê uma criança dessa, numa situação dessa, mais feliz, contente, isso para nós no dia a dia é excelente. O que eu peço, cara, é que, pô, nossos governantes, as pessoas que cuidem disso, que realmente abam mais leques para essas coisas, né, esse tipo de cirurgia, porque é importante. E nós só temos, pô, desejar tudo de bom para ela, melhor de tudo na vida dela, uma menina aí com uma luz tremenda que passou para nós aí no dia de hoje, eu só tenho a agradecer a visita dela, que nesse momento até foi importante para nós, porque é uma pessoa que não tem nenhum tipo de maldade no corpo, só traz coisa boa, e a gente realmente gosta muito disso, e pode ter certeza que no caminho dela vai ser bastante luz, isso tudo ela vai superar. Marcelo, boa tarde. Fale, amor. Queria que tu falasse sobre a opção pelo Gustavo, ela se dá simplesmente para fortalecer a bola aérea, ou é por causa das atuações recentes do Werley? Não, não, o Gustavo, ele vem treinando bem, como tem o Paulo Ricardo treinando bem, e o próprio Leonardo também está treinando bem, então eu estou tranquilo quanto a isso, o Braz é um excelente jogador, o próprio Werley é um excelente jogador, o Braz teve um incômodo na perna, foi fazer exame, então a gente precisamos de cara inteiro, não dá para ir mais ou menos, é um jogo decisivo para nós, e o Gustavo está muito bem, e pode ter certeza que ele vai dar conta do recado lá. Falei? Ah, falei, não, desculpa, é o Werley, gente, perdão, perdão. Queria enganar vocês, pô, me ferrei. Não, não, é o Guedes, o Werley, o Gustavo e o Ferraz, Otávio, o Elano, o Lucas Lima, o Geovânio, o Ricardo e o Gabriel. E aí E aí E aí E aí